Hey, meu nome é Darío Salas Júnior, estou aqui nesse momento num cano que se chama Pecos River, que fica aqui perto da cidade de Del Rio, Texas. O que eu vou falar para vocês é como andar no espírito, a luta que a gente tem com a carne é uma coisa interessante, porque a gente pensa na carne só no pecado sexual, seja homossexualismo, adultério ou fornicação, mas a gente nunca vê que a gente está pecando também quando a gente come muito a gula, chama gula, e a gente fica fazendo coisas que não deve quando faz mexericos e fofocas, murmuração, a falta de perdão, você não perdoa as pessoas, isso tudo é considerado pecado da carne, murmuração. Se você murmura, você está na carne, se você é adultério, você está na carne, mas se você murmura também, ou seja, você talvez não seja um adultério, mas você tem um problema com a sua língua, que não para de murmurar, entendeu? Então, você tem que pedir ao Senhor que controle essa língua para você, que você tenha um controle total sobre isso. Você murmura do seu sogro, do seu cunhado, do seu primo, do seu irmão, murmura da sua igreja, do seu pastor, murmura de todo mundo e nunca ora por eles, já percebeu? Porque é a carne que está atuando na tua vida. Agora eu vou te falar uma coisa, você tem que entregar essa língua para Jesus, para que ele purifique ela. O profeta Isaías, quando ele se converteu, ele começou a falar para o Senhor, O Senhor purifica a minha língua, porque veio de um povo que tem língua suja, fala grosserias, fala besteiras, fala coisas que não devem falar. Então, o que eu estou falando para você agora? Comece você como profeta Isaías a pedir que ele coloque braças sobre a sua boca, e Deus vai purificar a sua boca, porque acontece quando Deus purifica a sua boca, também purifica o seu coração. A Bíblia fala que o que sai da boca, vem do coração. Então, você tem que agora se arrepender e se converter, e pedir a Deus que ele coloque em você um espírito limpo, que ele te dê sabedoria do alto para você falar o que deve falar, e não besteiras. Deus te abençoe, meu nome é Dario Salas Júnior, Dario Salas Júnior, e estou na Facebook também, aí você pode ter mais informação minha. Deus te abençoe, bye bye.